Nesta cerimônia rápida, representantes da cooperativa de crédito realizaram a entrega do valor de 12 mil reais para a associação, iguais nas diferenças. Era o nosso maior projeto que nós temos, depois da ecoterapia, era implantar dentro da sede da associação uma sala de altas habilidades para as crianças e o atendimento com alfabetização, letramento, matemática para as crianças que têm dificuldades escolares, principalmente das nossas crianças com deficiência, principalmente dos nossos autistas. O dinheiro vai tornar possível o sonho em realidade. Para comprar os materiais pedagógicos e para nós estarmos fazendo o pagamento do profissional que vai estar atendendo. A cooperativa de crédito, através do fundo social, ajuda entidades beneficentes que apresentam projetos que são avaliados por uma comissão. Este ano nós temos mais de 700 mil reais que vão estar sendo distribuídos em todas as nossas agências e sempre focando, dentro daqueles pilares, que é a educação, segurança, saúde, meio ambiente, enfim, tudo aquilo que vem em prol de poder trazer melhor condição de vida às pessoas. A Associação Iguais nas Diferenças tem o serviço de ecoterapia graças à ajuda da comunidade. Os três cavalos, o Thor, o Butchá e o Chico, foram doação de criadores da região. A cela australiana importante para a atividade com pessoas com limitação física foi doação do Rotary Clube de Pato Branco Sul e funciona no espaço cedido pela sociedade rural. Desde que foi implantado aqui há dois anos, o serviço de ecoterapia já atendeu mais de 150 pessoas. O garotinho de quatro anos é um dos beneficiados com o serviço. Vamos deixar que ele mesmo se apresente. Beija-me logo, logo, rápido. É meu nome agora. Claro que ele está brincando. É o nome de verdade, como que é? Beija-me com Cicilveira. Eu uso a comparação sideral para dizer o quanto gosta de andar no Chico. Gosto um montão até Saturno e daí volta. Gosta muito de andar no Chico então? É. Ele é legal? Claro que sim.